Se você receber uma mensagem de erro sem papel ou carregar papel em sua impressora portátil HP OfficeJet 200, mas há papel na bandeja de entrada, você está diante de um problema de alimentação de papel. Siga estas etapas para solucionar a questão e eliminar a mensagem de erro. Papel de baixa qualidade ou mal colocado pode fazer com que a impressora não puxe o papel. Remova todo o papel da bandeja de entrada. Examine dentro da bandeja de entrada com uma lanterna e remova todo o papel que encontrar. Examine as condições do papel removido da bandeja de entrada e retire pedaços dobrados, amassados ou rasgados. Certifique-se de que todas as folhas sejam do mesmo tamanho e tipo. Posteriormente, junte e alinhe a pilha de papel. Coloque o papel na bandeja de entrada até ele parar. Deslize as guias de largura do papel para dentro até encostá-las na margem do papel. Não empurre demais as guias a ponto de fazer o papel dobrar. Toque em OK. Toque em OK novamente para tentar imprimir um documento. Se o erro persistir, passe para a próxima etapa. Redefinir a impressora pode eliminar mensagens de erro carregar papel ou sem papel quando não houver problemas de alimentação do papel. Na parte traseira e com a impressora ainda ligada, desconecte o cabo de alimentação e todos os outros cabos conectados. Você deve desligar a impressora e desconectá-la da fonte de alimentação para evitar lesões ou danos à impressora. Desconecte a outra extremidade do cabo de alimentação de sua fonte de alimentação. Empurre a guia e, então, retire a tampa da bateria. Empurre a guia prateada para cima para soltar a bateria e deixe-a guardada. Aguarde pelo menos 60 segundos. Na parte traseira, deslize o lado direito da bateria para dentro da impressora e empurre para frente até se encaixar no lugar. Deslize a guia na tampa da bateria para o encaixe no lado direito e empurre para frente até se encaixar no lugar. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de parede. Reconecte o cabo de alimentação e todos os outros cabos conectados anteriormente. A impressora deve ligar automaticamente. Se não ligar, pressione o botão Liga-desliga. Tente imprimir um documento. Se a mensagem de erro persistir, passe para a próxima etapa. Se você realizou todas as etapas e ainda está tendo problemas, a impressora pode precisar de assistência técnica. Suas opções de assistência técnica podem variar dependendo de a quanto tempo possui a impressora e em que país você reside. Fale com a HP para conhecer as opções de suporte para a sua impressora.